O Natal é a festa da família. Que esta quadra nos dê a capacidade de olharmos para quem mais precisa. É necessário darmos mais atenção aos nossos idosos, aos nossos doentes e às nossas crianças. Que saibamos dar o verdadeiro valor à vida. O Natal deve fazer parte de nós todos os dias. Só assim teremos uma comunidade mais unida em prol do bem-estar de todos. Este é o objetivo da Junta de Freguesia de Oliveira São Mateus. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos.